Tá pensando em comprar a expansão do Diablo 4 ou já comprou e quer se preparar pra hora do lançamento? Então nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre Vassal of Hatred pra tu começar bem nessa expansão. Bora lá! A primeira expansão do Diablo 4, Vassal of Hatred, vai ser lançada aqui no Brasil no dia 7 de outubro de 2024, a partir das 20 horas horário de Brasília. E ela tá sendo lançada pra Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC pela Steam e pela Battle.net. E aqui a gente vai ver a continuação da história do Diablo 4 exatamente do ponto onde a campanha do Game Base terminou. A gente vai acompanhar a Neirelli buscando destruir a Pedra das Almas do Mephisto. A gente viu no trailer de divulgação da expansão aquele cinematic muito maneiro da Neirelli ali, encarando as consequências de ter aprisionado o Mephisto ali na pedra. E pelo que a gente viu, né, a campanha do Vassal of Hatred deve ter entre 12 e 15 horas, né, o que eu acho até um conteúdo bem razoável, ainda mais se a gente tiver uma história muito maneira. Mas eu sei que boa parte da galera faz logo a campanha ali pra focar no endgame, que eu vou comentar daqui a pouco aqui nesse mesmo vídeo. Bom, e uma das maiores novidades, né, da expansão vai ser a região nova de Nahantoo, que tem uma ambientação ali que parece dialogar muito com a proposta da nova classe, né, o Nath Spirit. Aqui a gente vê que o povo de Nahantoo tá lutando contra os demônios espalhados pela região da Terra Sagrada. O mapa dessa região, ele tá imenso e pelo que a gente viu, né, conta com vários biomas diferentes, o que eu acho que vai ser ótimo, né, pra dar uma diversificada maior nos cenários ali do jogo. Bom, além disso, né, como o mapa novo ele é bem grande, né, a gente vai ter muito conteúdo novo aqui em Nahantoo, né, a gente vai ter mais altares de Lilith pra gente achar ali, porões pra gente encontrar, explorar, além de fortalezas, né, pra gente enfrentar e conseguir ganhar ali uns pontos durante o level. E a grande novidade da expansão, inclusive eu acho que boa parte da galera vai comprar o Vessa ou o Hatred justamente por causa disso, é a classe nova, né, então vamos falar um pouco aqui sobre o Nath Spirit. Essa promete ser uma classe bem versátil e que deve agratar ali vários tipos de jogadores, né. Ele tem a agilidade com uma vibe ali de renegado, mas ele também é brutal fisicamente ali como o Bárbaro, pelo que a Blizzard falou, né, e parece às vezes também uma mistura de druida e de monge. E as próprias animações de algumas skills, elas lembram também um pouco de mago. E o estilo de luta do Nath Spirit, ele tem uma vibe de artes marciais, né, porque ele usa ali a glaive ou o bastão com golpes bem rápidos. Bom, e agora um pouco de lore aqui sobre os Nath Spirit, né, eles são guerreiros que têm a missão de proteger o reino espiritual e todos os seres desse reino, né, além de promover a harmonia entre santuário e o reino espiritual. Pra isso, eles podem invocar guardiões que representam a conexão entre os humanos e o mundo natural. Tá, mas vamos lá, né, como é que funciona essa mecânica dos guardiões aqui no jogo? A gente pode escolher um guardião principal e um secundário pra aproveitar algumas passivas e benefícios extras ali. E a gente tem o salão espiritual, que é onde a gente pode escolher o foco em um dos quatro guardiões. O gorila, ele tem foco maior em ataque físico e em defesa. A centopeia, ela é focada na aplicação de venenos e de debuffs ali nos inimigos. Já a águia, ela é pra quem curte uma gameplay com maior mobilidade e capacidade de evasão durante o combate. E o jaguar, eu curti muito porque favorece quem prefere ataques rápidos e dano de fogo. Provavelmente eu vou focar nesse aqui. Põe, a sensação que dá é que a possibilidade de criação de builds aqui com essa classe do Nath Spirit parece que vão ser imensas, né? Eu acho que a gente vai poder fazer inúmeras combinações. Põe, na expansão, a gente também tem uma novidade que são os mercenários. Agora a gente vai poder contratar mercenários pra nos ajudar ali na nova região. Vai dar pra lutar e fazer missões com esses mercenários, né? Pra aumentar a afinidade com eles. E com isso a gente vai poder desbloquear habilidades novas pra eles usarem. Então esse sistema, ele vai gerar novas possibilidades de builds e de combinações pra gente fazer. O que eu achei muito interessante, né? Porque com esses NPCs nos acompanhando ali, a gente vai poder de alguma forma, né? Suprir as deficiências e as carências da nossa própria build do nosso personagem. Por exemplo, né? Eu vou querer criar um Nath Spirit focado no Guardião Jaguar. Então a minha ideia é montar um mercenário com uma build mais defensiva pra servir como meu tank ali. E com isso, amenizar um pouco a própria vulnerabilidade da minha build, né? Era uma coisa que eu sentia muito falta, ainda mais que eu curtia fazer build de mago aqui no Diablo. Aquele mago estilo Glass Cannon, sabe? Com muito ataque e menos defesa. Bom, esse vai ser muito útil, ainda mais se a gente considerar que o game vai ter agora novas opções de dificuldade, né? Então, se por um lado, né? O sistema de mercenários, ele pode facilitar a nossa gameplay. Por outro, né? A gente vai poder ter a opção de dificultar ainda mais o game, escolhendo uma dificuldade maior. E com isso, também aproveitar também o drop melhor de itens dessa dificuldade. Aqui a Blizzard, ela parece estar fazendo o mesmo movimento que eles fizeram com as incursões no World of Warcraft The War Within, né? Com NPCs ali ajudando quem joga solo, que é justamente o caso das do Elves lá no Wall. E aqui a gente vai ter o Covil, né? Que é uma espécie de hub dos mercenários, onde a gente vai ter lojinhas ali pra comprar itens bons como itens ancestrais. Então, deve ser uma opção melhor do que algumas lojinhas do jogo base com itens ali que muitas vezes não eram úteis pra gente. Agora, vamos falar um pouco sobre o endgame, que eu sei que é o foco de boa parte da galera que joga Diablo há um tempo. Ou até mesmo da galera que decidiu que vai começar a jogar de novo agora com o lançamento da nova expansão. Agora, a gente vai ter a Cidadela Sombria, que é uma raid co-op pra gente fazer em grupo mesmo. Nessa raid a gente vai ter três alas no lançamento, com dois chefes ali em cada uma das alas. E cada uma dessas alas vai ter mecânicas próprias que exigem pelo menos dois jogadores pra completar elas. E pelo que a gente viu, né? É um conteúdo mais denso, ou seja, pode demorar mais de uma hora ali pra gente concluir essa raid da Cidadela Sombria. Talvez uma meia hora ali pra cada uma das alas. E a impressão que dá é que esse conteúdo aproxima um pouco mais o Diablo 4 de uma vibe de MMO, pelo menos aqui nesse conteúdo da raid. O que eu achei bem maneiro, né? Que é o tipo de conteúdo mais diferente do resto do game. Mas a promessa da Blizzard é que a gente consiga recompensas boas, talvez até melhores, fazendo outras atividades se a pessoa preferir fazer os conteúdos solo. Ou seja, né? Isso não vai acabar favorecendo só aqueles jogadores que montarem um grupo pra jogar. Além da Cidadela Sombria, né? A gente vai ter um conteúdo novo que é a Cidade Subterrânea de Curaste. Que vai ser uma masmorra por tempo, né? A ideia aqui é a gente conseguir fazer um farm direcionado com recompensas personalizáveis. Ou seja, né? Dá pra escolher o que eu quero que drop na masmorra pra poder melhorar os meus equipamentos. Aqui a gente também vai ter chefes com mecânicas próprias, né? Mas a diferença é que dá pra gente fazer esse conteúdo solo, ainda que provavelmente seja ainda mais maneiro fazer co-op. E como essa é uma masmorra por tempo, né? O ideal é a gente conseguir buildar o nosso personagem pra derreter os inimigos aqui dentro e fazer o conteúdo o mais rápido possível. E outra mecânica nova aqui da expansão Vessel of Hatred vão ser as palavras cúnicas, né? Que é uma mecânica muito parecida com a que a gente tinha no Diablo 2. Agora a gente pode engastar runas em equipamentos pra, com isso, né? Conseguir desbloquear habilidades mais poderosas. E essas runas, elas podem adicionar novas habilidades, então, nas nossas builds. Eu imagino que várias builds vão poder ser montadas ou expandidas a partir do uso de algumas combinações diferentes aqui de runas, né? Então é mais um sistema pra gente conseguir melhorar ainda mais as builds que a gente tá montando. E além dessas mudanças relacionadas à expansão, né? A gente vai ter também mudanças no sistema geral de progressão. E essas mudanças vão estar disponíveis no update gratuito 2.0, mesmo pra quem não comprar a expansão. Agora no 2.0, né? Que lança junto com a expansão, a gente ganha um ponto de excelência por nível em vez dos quatro pontos. Então a progressão nesse sentido deve ser um pouco mais lenta. Provavelmente isso vai obrigar a gente a fazer um grind maior pra poder encarar o fosso e a maré ali infernal e dificuldades mais altas. Isso, claro, né? Pode ser acelerado focando mais na construção de builds e também formando parga ali com os amigos. E também dá pra gastar as cinzas fumegantes pra garantir o bônus de XP da temporada e dar uma acelerada ali ganhando multiplicador de XP ao matar monstros. Além disso, né? Agora os nossos personagens eles vão compartilhar os pontos de excelência, o que é muito bom, né? Pra quem tá planejando criar classes altas. Eu confesso que a minha ideia nessa temporada, pelo menos, é focar mais no Nat Espírito. Ainda mais que a gente vai ter guardiões, que são aquelas quatro variações do Nat Espírito, né? Mas eu sei que tem uma galera que vai criar outros personagens pra testar as mudanças nas outras classes também. Além disso, a gente vai ter um novo nível máximo agora, que vai ser o nível 60. Vai ter também um novo sistema de nível de dificuldade. Agora com as dificuldades normal, que é a gameplay recomendada pra galera que tá entrando na expansão. Até porque a expansão promete um grau de dificuldade maior do que a gente viu no jogo base. Aí a gente tem também o difícil, né? Que é a gameplay pra quando a gente começa a ter mais itens lendários e tá começando a derreter os inimigos. Vai ter o Expert, que já apresenta ali um desafio bem maior, né? E requer que a pessoa termine o prólogo do jogo base. E o Penitente, que é o mais difícil e exige pra desbloquear, né? Que a gente termine a campanha do jogo base. Além disso, o game também traz algumas mudanças no sistema de excelência, com um novo nível máximo agora de 300 pontos de excelência. A gente também vai ter novas habilidades e passivas de cada classe, além de um buscador de grupos ali pra facilitar a formação de parties pra alguns conteúdos. Bom, agora vamos falar das edições disponíveis pra comprar a expansão. Pra quem ainda não tem o game base, né? É um bom momento pra comprar o Diablo 4 agora com os pacotes de jogo base, mas expansão um pouco mais baratos, vamos botar assim. Talvez menos caros, né? Saindo agora por 319,20. Lembrando que o game base, né? Ele tá incluído atualmente no Game Pass pra galera do Xbox e de PC. Agora vamos ver os pacotes da expansão Vessel of Hatred. Pra quem já tem o jogo base e quer comprar só a expansão. Lembrando que apesar de ter conteúdos diferentes, né? As edições, elas só tem conteúdos cosméticos sem dar acesso a mecânicas diferentes nem a nenhuma vantagem do jogo. A gente tem aqui a edição Standard, que além do jogo base, vem o mascote Leopardo das Neves e uma gema lendária ali pro Diablo Immortal. E essa edição tá custando R$ 179,90 agora no lançamento. Aí na edição Deluxe, a gente tem, além do que vem na edição Standard, né? A montaria Felino Guerreiro de Narranto e a armadura dessa montaria. Tem também uma ficha pra liberar o passe de Batalha Premium, uma skin pro Night Spirit, mais o mascote, né? Além do Leopardo da versão Standard. E essa edição, ela custa R$ 279,90 agora no lançamento. E por último, né? A gente tem a edição Ultimate, que a gente tem, além do que vem nas outras edições, um terceiro mascote, mais 3 mil de platina. O conjunto de armadura pras outras classes também, além do Night Spirit. Uma skin de Portal e uma skin de Asa. Aí fica por conta de vocês, se vocês querem só a expansão ou também os itens cosméticos que vêm nas edições mais caras. Galera, a ideia desse vídeo era passar uma visão geral aqui da expansão pra vocês já começarem bem e se prepararem pros conteúdos que estão chegando. Comentem aqui se vocês estão animados aí pra jogar o Vessal of Hatred ou ainda não vão jogar o game, vão esperar um pouco pra conferir essa expansão. Eu quero saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like aqui se vocês curtem esse tipo de conteúdo aqui no canal e até a próxima!